Que legal né cara, esse time do Golden State. Vamos falar de futebol porque o São Paulo joga amanhã ao vivo na Globo às 9h30, Copa da Brasil contra o Bahia. Lisieiro, pelo menos dois meses fora. Ouvir um estrangeiro por aqui causa apreensão no São Paulino. Será que já é algum europeu atrás de um dos meninos formados em Cotia? Por que você está no São Paulo? Hoje a gente veio entrevistar o Wagner Mancini, porque a notícia agora na França é que o Silvinho, da CBF, assistente do Tite, vai treinar o Lyon na próxima temporada, que é um time importante lá. E o Wagner teve o Silvinho como assistente. Silvinho não disputará mais a Copa América, mas Arboleda sim. Foi convocado para defender a seleção do Equador e já se apresenta na semana que vem. Antes de ir para o gramado, o zagueiro teve a companhia na academia de um outro selecionável. David Neres, chamado por Tite, passou por aqui para fazer fortalecimento muscular e ver os amigos. Mas não se encontrou com o Lisieiro. O volante fez exames e já começou o tratamento para entorce no tornozelo direito, o mesmo que o tirou da equipe em janeiro. Ele pode ficar agora até dois meses fora do time. Com a saída de Lisieiro, uma vaga se abre no meio de campo e pode ser ocupada exatamente pelo amigo dele, Luan Volante, também de 20 anos. Ele ficou bastante chateado já, porque não é a primeira vez esse ano, já aconteceram outras vezes. Mas nós estamos com você, irmão, estamos juntos e vai voltar mais forte, vamos estar te esperando. Valeu!